Olá, eu sou a Adriana Lombardo, é um prazer ter você aqui no meu canal, Adriana Lombardo Coach. Hoje eu vou falar com vocês sobre um tema que eu já falei em alguns vídeos atrás, relacionamentos. É muito comum que a gente encontre alguém e de cara simpatize com aquela pessoa, mas pode acontecer também da gente olhar assim, dá aquela travada, antipatia total. Poxa, eu tô aqui num domingo, querendo relaxar, e aí você começa a escutar uma zoeira no vizinho. Enquanto eu quero dormir, o vizinho quer fazer bagunça. A gente não tá em sintonia. Então eu acabo por sentir, ao invés de simpatia, antipatia do vizinho. Porque simpatia é quando a gente gosta da pessoa, a conversa rola e tudo flui muito bem. E a antipatia não, dá aquela travada. Porque tudo que você não quer é aquele vizinho fazendo zoeira na hora que você tá morrendo de sono, quer dormir, quer estudar pra uma prova, enfim. Então, eu queria dizer pra você que tem um antídoto pra antipatia. Pra quando você não tá tolerando alguém. Seja no seu trabalho, seja em casa, seja na família. Sabe como é que você lida com antipatia? Você coloca empatia. Empatia é você se colocar no lugar do outro. Com certeza, se você parar pra pensar, tentar se posicionar no lugar daquela pessoa, você vai entender o que será que tá acontecendo com ele. Por que que ele tá fazendo essa zoeira. Então, esse é o antídoto pra antipatia. É colocar empatia. Então, aguardo você nos meus próximos vídeos. E aquele abraço. Tchau.